Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês o que todo narcisista faz quando você está lá tentando ajudá-los. Eles vão ficar com muita raiva e vão querer se vingar de você, só que eles vão mostrar um sorriso no rosto fingindo que estão amando. Existem os tipos e graus diferentes, tem alguns que vão se fazer de vítima e vão querer que você fique ali fazendo tudo por eles e enquanto isso eles estão te sugando, na verdade eles não estão sofrendo porcaria nenhuma, mas querem que você acredite nisso. Independente de ser um narcisista oculto ou grandioso lá dentro eles ficam com raiva de você. Por quê? Porque para você estar ajudando eles é porque eles estão precisando mais do que você, é porque eles estão numa situação de necessidade e tocou seu coração, só que eles não têm esse sentimento de empatia, eles não têm esse sentimento de amor pelo outro. Então eles não veem isso como algo bonito e têm gratidão por você, por estar ajudando eles. Não, eles olham para você com ódio pensando eu estou abaixo de você, né? Eles precisam se sentir superiores. Então enquanto você está ali ajudando feliz e de coração eles estão fingindo que estão gostando, te agradecendo, mas lá lá na frente, o que eles vão fazer? Quando eles estiverem bem, depois que você deu tudo de si vamos dizer que essa pessoa não tinha trabalho você lutou para arrumar um trabalho para essa pessoa agora essa pessoa tem um trabalho, tem dinheiro para sobreviver vamos dizer que essa pessoa não tinha casa para morar, você arrumou uma casa para essa pessoa morar. Ou vamos dizer que a pessoa não tinha nada na casa, você levou comida, você levou móveis você fez tudo para levantar essa pessoa, para ajudar, seja na área emocional, na área financeira tudo ali que você puder dar você vai fazer, porque é da sua natureza só que a natureza deles não é a mesma a natureza deles é sugar é machucar o outro então depois que você ajudou a ele ou a ela e eles estão bem agora vamos dizer que está até melhor do que a tua situação no momento mesmo assim você vai ficar feliz pela pessoa muito mais ainda porque você foi parte disso e você ajudou essa pessoa a melhorar de vida a saída onde estava, aí você pensa essa pessoa por reciprocidade vai ser grata a você só que não nesse momento que agora essa pessoa está super bem melhor do que você muitas vezes vai falar ok, muito obrigada vou ser grato, grata por você que não vai nada, só fala da boca para fora mas eu arrumei uma pessoa, estou muito feliz e vai te deixar eu tive um namorado sociopata gente, que hoje eu lembro do que ele me falou e era exatamente isso e eu ficava ali tentando mudar ele, porque ele falava que queria mudar que ele queria melhorar e que era problema disso e que era aquilo e eu ali na esperança de que ele ia melhorar e eu ficava lá, né as brigas acontecendo ele olhando para as mulheres na minha frente descaradamente coisas absurdas que não tem nem sentido que eu nem lembro direito porque nada faz sentido com eles mas era uma tortura e eu ali achando que ele estava lutando para melhorar que não era por mal que ele fazia aquilo e eu lembro que uma vez no carro ele virou e falou assim para mim é, você está fazendo tudo para eu ficar do jeito que você sonha que eu fique no sentido de não que eu sonhe mas o que é o normal a pessoa te respeitar a pessoa se comportar de uma maneira adequada ter valores morais princípios o que é o normal o básico só que eles sabem muito bem que eles não tem isso e nem querem ter mas dão a esperança para a gente de que sim porque aí é mais tempo que você fica ali e eles podem te abusar te destruir um pouquinho mais e daí no fim, gente ele virou e falou assim para mim é a hora que eu estiver do jeitinho que você quer daí a outra a próxima é que vai desfrutar disso e na hora eu não entendi porque ele não falou exatamente com essas palavras mas deu a entender isso e eu fiquei sem entender hoje faz todo sentido porque eles esperam realmente você fazer tudo por eles dar tudo de si aí quando você não tem mais nada ele simplesmente vira as costas vai embora e não está nem aí para você só que graças a Deus eu saí antes disso acontecer Deus é tão bom que ele nos protege e nos livra tantas coisas que eu passei com essas pessoas que não foram poucas e eu paro hoje eu lembro eu falo uau Deus cuidou de mim todo o tempo mesmo sem eu fazer a menor ideia que essas pessoas eram quem elas são de verdade fingindo ser pessoas que realmente estavam ali na minha vida porque gostavam de mim e queriam o meu bem nada disso Deus é maior e eu sou muito grata a ele por isso por ele ter me revelado me livrado e eu me afastei de todas essas pessoas e é o melhor que a gente faz gente contato zero é libertador porque aí ó não tem mais como eles se aproximarem de você nenhum meio de comunicação não tem como eles fazerem a lavagem cerebral danificar aqui a tua mente porque eles se divertem fazendo isso eles não tem propósito na vida deles a não ser brincar com os sentimentos dos outros tem um americano narcisista que ele mesmo fala não tente consertar e ajudar e salvar uma pessoa quebrada uma pessoa que já desistiu de si mesmo de si mesmo de viver eles não tem prazer em viver eles não tem fé e esperança eles só tem ódio rancor mágoa no coração deles o melhor é você orar que Deus nos ensina isso e se afastar entregar pra Deus porque só Deus pode fazer isso e a pessoa tem que querer no caso o narcisista é narcisista então não há o que você possa fazer ele mesmo fala você tentar salvar um narcisista uma narcisista quando você estiver lá fazendo isso eles vão ficar com mais raiva ainda de você porque eles estão vendo que ah você está me ajudando porque pra você então eu sou o coitadinho então vou mostrar pra você quem é o coitadinho a coitadinha e assim que eles se levantam que você ajuda eles se levantarem aí eles vão e te deixam te dão descarte de uma maneira bem daquelas pra te pôr lá no chão então não perca o seu tempo guarde essa energia pra cuidar de você tá primeiro você Deus você e depois que você estiver bem completo completo aí sim você pode ajudar outras pessoas mas aquelas que realmente Deus falar que é pra você ajudar que são aquelas que realmente querem sua ajuda e que não vão depois tentar se vingar com você por conta disso Deus ensina na palavra dele não dê pérolas aos porcos tá não adianta você falar de Deus pra essas pessoas não adianta você dar o teu melhor pra essas pessoas porque eles vão usar isso contra você eles vão usar essa tua bondade tudo que você está fazendo por eles pra te trazer ainda mais dor sofrimento em sua vida e ele diz no final quando você tenta ajudar salvar uma pessoa quebrada quem sai destruído destruída com o coração quebrado partido somos nós e é isso gente eu espero ter ajudado com essa mensagem de hoje se você também já percebeu isso deixa aqui no comentário se você puder compartilhe esse vídeo com as pessoas que você crê que vai ajudar pra que mais e mais pessoas saibam que essas pessoas existem é assim que eles se comportam e no fim gente o segredo o maior segredo é a gente se fortalecer a gente cuidar de nós porque não é nada sobre eles e sim sobre nós se você ainda não está inscrito ou inscrita na jornada do recomeço aproveite que ainda está por um real eu tenho dito aqui falado pra todos vocês todos os vídeos até chegar o dia 19 porque eu quero que vocês participem porque eu sei que essa jornada vai transformar a vida de vocês nós vamos juntos escrever uma nova história em nossas vidas tá eu vou dar o passo a passo no mapa do recomeço você vai sair tão fortalecido tão fortalecida que você não vai nem lembrar mais quem era aquela pessoa que começou a jornada e depois de 21 dias é outra pessoa pra honra e glória de Deus eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você fazer sua inscrição também já temos mais de 150 inscritos e eu tenho certeza que será maravilhoso teremos 5 lives ao vivo com mais de 2 horas cada uma delas juntinhos ali vão ficar gravadas e depois lá no quinto dia na última live terei sorteios surpresas pra vocês e tudo isso gente especial pra primeira turma 1 real um curso que vale 497 reais porque eu quero que todos vocês tenham sim a oportunidade de escrever uma nova história em suas vidas e vai ser um prazer pra mim poder fazer parte disso fiquem com Deus beijos no coração e até em breve no próximo vídeo tchau tchau